Cérebro, o que vamos fazer hoje? A mesma coisa que fazemos todos os dias, Fih. Preciso se de animar. Amor a Felícia e depois tentar conquistar o mundo. Que situação, que grande problemão. Sem laboratório, na rua estão. Alguém vai procurar, pensando em encontrar. É o fim pra ouvir que o cérebro, cérebro. Pinguim, pinguim, cérebro. Mas que humilhação, que grande confusão. Eles tinham que fugir constantemente da pressão. Como da prisão, na loja eles estão. Quem comprar a tartaruga, leva os dois na promoção. Adoro os bichinhos, e os ratos tão bonzinhos. Levo pra escola, e os faço pra mulher. Eu boto até pessoas, e boto os vestidinhos. Tadinhos, estão sempre sofrendo. Estão sofrendo, estão sofrendo. O Pink e o cérebro, vão ter que aceitar. É o que a emissora, quer botar no ar. Vai se fazer o quê? A coisa é pra valer, agora é o Pink, Felicia e o Cérebro, 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 Cérebro. Pink, Felicia e o Cérebro.